Mude, tente mudar, cabeça pra cima No ar o programa Cabeça Pra Cima, o meu momento delícia durante o dia e sei que também pra muitos de vocês é um momento especial, um momento em que você gosta de estar aí na televisão, um momento em que a gente pode conversar sobre temas relevantes e que fazem diferença pro nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, tá bom? É um prazer enorme poder saber que a gente consegue, pelo que a gente trata aqui no Cabeça, pelas reflexões que a gente promove aqui, a gente consegue abençoar a sua vida e fazer diferença. Que coisa boa! Nossa missão é abençoar você. A missão da Rede Boas Novas de televisão é abençoar vidas, é tocar pessoas e falar do amor de Jesus. Esse amor que faz diferença e nos ajuda a vencer qualquer dificuldade na vida. Você concorda com isso? Pois é, então muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui e porque você tem nos dado feedback, nos ajudando a perceber a relevância desse momento em que ficamos juntos, refletindo sobre temas bacanas. Obrigada também, querido Semeador de Boas Novas, porque você tem estado conosco, tem sido fiel, você tem orado por nós e isso faz toda a diferença. Mas além de orar, você tem também contribuído financeiramente com aquilo que você pode. E o Senhor tem usado de maneira poderosa a sua contribuição para fazer diferença e para semear boas novas de Cristo em todo o mundo. Que esse Senhor que conhece o teu coração, te abençoe e te guarde e possa retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Mais uma vez a todos vocês, graça, paz e que a boa mão do Senhor permaneça sobre a tua vida, sobre a vida da tua família em todos os momentos e que a gente continue a fazer diferença na sua vida. No Cabeça pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema e falar sobre gente que tem feito muita diferença nos lugares onde essas pessoas estão e estão desenvolvendo trabalhos. Na verdade, livrar do uso de drogas, livrar da violência e até mesmo da pobreza são alguns dos objetivos de projetos sociais, projetos culturais que são implementados em algumas das comunidades existentes em nosso país. E a gente fica se perguntando, né, como que é possível nos dias de hoje você implementar um projeto social com tamanha relevância? Tempo em que os recursos estão tão escassos. E uma outra curiosidade que a gente sempre tem é poder entender qual é a percepção dessas comunidades ao receberem esses projetos. Será que eles efetivamente estão beneficiando essa comunidade? Como a comunidade enxerga? Isso é o que a gente quer saber no Cabeça pra Cima de hoje falando sobre projetos culturais nas comunidades. Começamos com o nosso informativo. As ações sociais em favelas são muitas vezes a única oportunidade que os jovens das comunidades têm para escapar da violência e da pobreza e não se envolver com o narcotráfico. É o que aponta uma pesquisa inédita coordenada pela Escola de Economia e Políticas Sociais de Londres. O trabalho, uma parceria com a Unesco, pesquisou a atuação de projetos em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Uma chance para muitos brasileiros abandonados pelo poder público. Segundo o IBGE, cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25% da população, vivem na linha de pobreza e têm renda familiar equivalente a 387 reais, valor adotado pelo Banco Mundial para definir se uma pessoa é pobre. A pesquisa de indicadores sociais revela uma realidade. O Brasil é um país profundamente desigual. E a desigualdade gritante se dá em todos os níveis. No que diz respeito à distribuição de renda no Brasil, a síntese dos indicadores sociais de 2017 comprovou mais uma vez que o Brasil continua um país de alta desigualdade de renda, inclusive quando comparado a outras nações da América Latina, uma região onde a desigualdade é bastante acentuada. Ai, ai, gente, que notícias que a gente tem aí por esse informativo. A gente imaginar que alguém consegue passar um mês, por exemplo, com 300 e poucos reais, sobreviver e às vezes isso é uma renda familiar, tendo que dar conta de uma família. Talvez não fosse tão triste se a gente não percebesse do outro lado a quantidade de recursos que outras pessoas têm e que vivem com esses recursos. Mas o mais importante de tudo isso é, mesmo essas pessoas que estão aí nessa linha da pobreza, mesmo essas pessoas que vivem e enfrentam tanta desigualdade em nosso país, como que elas conseguem fugir, como que elas conseguem ir além e não viver nesse estado de violência, presas pelo consumo de drogas, por exemplo, e como que elas conseguem muitas vezes escapar dessa ditadura, dessa questão da pobreza? Através de projetos culturais que são implementados nas comunidades. Você acredita nisso? Pois olha, no Cabeça Pra Cima de hoje, vocês vão conhecer atividades e trabalhos e pessoas que têm feito diferença nessas comunidades, através de projetos sociais absolutamente relevantes. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Helen Cristina Pereira da Costa. Helen, ela é produtora cultural e trabalha na companhia de dança Efeito Urbano, que é formada por jovens do Morro da Providência. O Morro da Providência é uma comunidade aqui do Rio? Sim, fica no centro da cidade. No centro da cidade. Obrigadíssima pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Isso aí. Tenho uma vontade enorme sempre de conhecer esses projetos e entender, né? É todo o malabarismo que vocês conseguem fazer para fazer diferença nesses locais. É verdade. Estou ansiosa para te ouvir. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Também conosco aqui hoje, a Mary Delmondo. Mary é atriz, é produtora e diretora. Ela trabalha com temas sociais e leva o teatro às comunidades. Que delícia. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Isso aí. E o teatro, né? O teatro que permite tantas expressões e tantas manifestações. Não é tão bom quando você pode falar de coisas. Essas crianças, esses jovens, eles podem se expressar. E tudo isso é contribuindo para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento integral deles, não é mesmo? Isso. É não só lazer, como conscientização e principalmente identificação, né? Tá claro. Contribuindo para o processo mesmo de identidade dessas pessoas. Aham. Quero também conhecer o seu projeto e os seus resultados, viu? Eu acho que é um trabalho extraordinário, de verdade. Mas antes, quero apresentar para vocês a Rogéria Cardial, que também é modelo, atriz, produtora e coordenadora do projeto HTA Beauty Fashion Brasil. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Nome muito sugestivo, né? Um Beauty Fashion Brasil, você que é modelo, vai o quê? Vai mexer com a autoestima do pessoal que participa do projeto? É uma quebra desse estereótipo, porque eu costumo dizer, se eu sou e tenho perfil, então todos podem ser modelos, basta se especializar como toda profissão. E é a construção da autoestima nesse indivíduo que chega no projeto. Essa é a ideologia e a realização do projeto. Que ele se enxergue e perceba a sua beleza, porque todos, 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 todos têm luz própria e têm beleza. Que coisa boa. Então, gente, vocês têm trabalhado com esses projetos, projetos sociais, projetos culturais. Como é que é desenvolver projetos desse tipo hoje no nosso país, especialmente no momento em que a gente está vivendo? Quais são as principais barreiras que vocês têm encontrado, as principais facilidades? Como é que é? Claro. Quem quer começar? É difícil. Vamos ver quem se arrisca a falar primeiro, né? Hoje, o principal, eu acho que o problema é a falta de incentivo financeiro. As ações, as políticas públicas, elas não chegam nessas comunidades. Então, assim, hoje, trabalhando como produtora teatral, eu consigo oferecer um produto de qualidade a todo e qualquer público. E esse trabalho que a gente desenvolve é justamente para levar o teatro fora desses espaços convencionais. Por exemplo, a gente tem o projeto agora atual que vai até a casa das pessoas. A gente pode apresentar essa peça em qualquer casa, em um apartamento, enfim, em qualquer outro espaço. Então, a ideia é ocupar espaços urbanos e sair um pouco dessa coisa do palco italiano, quebrar essa barreira que muitas vezes as pessoas têm achando que o teatro é uma coisa mais classista, enfim. O teatro, ele pode ser, sim, acessível a todos, né? E hoje, como essas ações não chegam nas comunidades, a própria comunidade vem desenvolvendo esse tipo de coisa. Então, assim, é uma ação que vem de dentro para fora. Hoje, a gente tem diversos, né? As meninas sabem também, diversas ações dentro da própria comunidade. A gente tem um dança, a gente tem passinho, a gente tem hip-hop, né? Batalha de rap, enfim, diversas iniciativas, né? A gente, hoje, sem dúvida nenhuma, vive uma realidade, já identifica uma realidade. Porque houve um tempo em que se dizia assim, era até essa expressão, né? As coisas do asfalto vão para o morro, né? É tudo do asfalto para lá, para a comunidade, essa questão toda. Hoje em dia, isso está bem diferente, né? A cultura, a proposta de música, como vocês estão falando, teatro, eventos, etc., que acontecem nas comunidades e que agora levam o pessoal do asfalto, né? Para participar e disseminar esse tipo de cultura, isso vem se fortalecendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Como é para você fazer um projeto lá no Morro da Providência? O que que te fez assumir esse projeto, por exemplo? Caramba, na verdade, eu venho da academia, eu sou formada em turismo e não tinha a menor pretensão de trabalhar cultura, sabe? Nunca tive a menor ideia de trabalhar cultura. Eu começo a trabalhar na Companhia Efeito Urbano por conta da minha irmã caçula. Ela começou a dançar e eu fui atrás dessa história para ver como é que funcionava isso, queria saber quem é que estava fazendo, como é que essa história começava e tal. Aí foi quando eu conheci a minha sócia, a Ju, a Juliana, e a gente começou... Aí eu comecei a... Fiquei encantada com o trabalho, fiquei louca por aquilo e falei vamos que acho que eu consigo ajudar de alguma maneira. Aí fui buscar produção, fui buscar produção cultural para melhor, a gente desenvolveu o trabalho e a gente vem enfrentado com diversas coisas. A gente já tem sete anos na estrada e é bem difícil. É a primeira favela, são diversas demandas que a gente tem e... Você, você, quando você está trabalhando lá, a própria comunidade, ela aceita, ela vê com os bons olhos esse trabalho? Ela também se empolga nessa tua motivação de se apaixonar pela dança? Sim, a gente teve um processo de resistência, né? Porque é um trabalho que é desenvolvido por duas meninas, para adolescente. Então, a galera tem uma dificuldade dessa aceitação, sabe? Ah, vocês estão brincando de fazer alguma coisa. O que vocês estão fazendo de verdade? Ah, eu não identifico essa dança como uma dança que represente a favela. Porque é todo um processo de construção. Aí a gente começou a desenvolver mais para dentro da comunidade. Tudo que a gente fazia, a gente começou a ser convidado para ir para fora da comunidade. Aí eu falei, Ju, vamos focar na providência que essa galera precisa identificar a gente como sendo daqui. Somos todos daqui. Então, não faz sentido a gente ficar indo para fora, ser conhecido fora e a galera daqui não conhecer a gente. Aí a gente vai fazer o trabalho inverso. Ao invés de ficar fazendo apresentações e coisas fora da comunidade, a gente investe mais em ficar dentro da favela e fazer as coisas lá dentro. Aham. E todo mundo que participa do grupo é todos da providência. Da providência. Que coisa boa, né? Que coisa boa. O teu trabalho também, ele é voltado. É para uma comunidade específica? Não, não. Ele é amplo. Eu já trabalhei assim, sempre na periferia, Ilha do Governador, Penha, Vila da Penha, que também eram comunidades mais próximas da minha vivência. E não só dentro da comunidade, mas também a importância hoje a gente tem de promover uma lista amiga, de quando a gente tem a oportunidade de ter algum incentivo dentro da peça teatral, a gente fazer associações com ONGs, levar essas pessoas para o teatro também. Então, assim, é o caminho de dentro para fora e de fora para dentro, né? Os dois caminhos. Bacana, bacana. E você, Rogéria? Onde é que o teu trabalho acontece? Qual é o público que você tem nesse projeto, né? Da HTA Beauty Fashion? O projeto, ele se iniciou em São Paulo, em 2012. E quando eu retornei ao Rio de Janeiro, eu senti necessidade de continuar mantendo o projeto. E ele acontece atualmente no Parque de Madureira, mas ele é um projeto itinerante. Ele tira aqueles alunos de lá, como a Mário mesmo acabou de expor, a gente leva esses alunos para participar de teatro, que é o desenvolvimento do quê? Uma presença VIP, que é uma pessoa participar de espaços e se fazer a imagem dela fazer parte daquele espaço. A gente já trabalha a parte comportamental, a inclusão social e o resgate de autoestima dessa jovem, ou desse jovem, dessa criança, do responsável que acompanha, de ir a lugares antes para eles que eram inviáveis de ir. Não só pelo poder aquisitivo, mas também por eles não se sentirem parte desses espaços. Mas eles conseguem chegar já nesse espaço com outro olhar, com a cabeça já erguida, com se sentindo também, conhecendo seus direitos de fazer parte, de conhecer a cultura, e sair daquela vivência de tráfico, de drogas, de prostituição de dentro das suas comunidades. E ali, participando e assistindo, participando até de debates, participando de movimentos e manifestos, como já tiveram a oportunidade de manifestar-se politicamente no dia do fechamento da biblioteca do parque, e ali dizer, não, eu preciso ter uma biblioteca. Aí participaram com a sua performance e sair dali consciente, como eles fazem conscientemente nas redes sociais. Então o projeto é em Madureira, mas temos alunos de Piabetá, de Magé, da Grota, de vários lugares devido à acessibilidade, medo do trem, do ônibus mesmo, para eles estarem ali. Portanto, são projetos que eles são realizados dentro de comunidades, mas não necessariamente. Mas todos os projetos que vocês estão falando aqui, eles buscam de alguma forma tocar as pessoas, pessoas de baixa renda, pessoas com menor poder aquisitivo, pessoas com, que tem mais, tem que enfrentar a maior desigualdade social, para que elas encontrem seus espaços, para que elas se identifiquem, e aí elas consigam, a partir daí, caminhar, né, caminhar de uma forma bacana. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha aqui, e a gente volta, eu queria conhecer de vocês histórias, histórias que vocês pudessem compartilhar com a gente, de resultados bacanas que vocês tiveram, a partir desses contatos, né, porque a gente está dizendo, qual é o grande objetivo? O objetivo é de transformar, transformar pessoas, né, ajudar pessoas a enfrentar a violência em que vivem, enfrentar a desigualdade, enfrentar tudo isso. Tem história boa para contar? Tem resultado para compartilhar com a gente? A gente quer compartilhar isso para comprovar a nossa tese aqui, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Hoje a gente está aqui conversando sobre projetos culturais que são desenvolvidos para pessoas que têm menores oportunidades diante da vida, né, pessoas que enfrentam de uma forma mais radical a desigualdade social existente, sem dúvida alguma, ainda no nosso país. E, gente, é muito incrível, né, porque quando a gente se envolve com trabalhos desse tipo e, de repente, você vê um resultado, você vê uma pessoa, né, uma criança, um jovem, um adolescente, é uma pessoa que, de repente, você conseguiu fazer com que essa pessoa, ela se encontre, que ela vá em frente, que ela se empodere, né, de si mesma, das suas potencialidades. Isso é gostoso demais, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço. Quem tem uma história? Quem quer começar com uma história gostosa aqui também? O projeto HTA Beauty Fashion Brasil, ele é para mostrar a beleza brasileira. Porque nós temos um país colonizado que ensina para a criança que a beleza é só aquilo que tem na televisão. Então, ela cresce odiando o seu cabelo, cresce odiando a sua pele, cresce odiando a sua aparência, quem ela é. Então, ela cresce com a autoestima muito baixa. O projeto é baseado na Lei 10.639 de 2003 da cultura negra. Só que é um projeto que abrange deficientes, seja autista, seja que ele não possua alguma parte do seu corpo, seja branco e seja negro. Por quê? Como é que a gente vai trabalhar uma igualdade se a gente faz exclusão? Então, a gente trabalhando todo mundo junto, o branco vai entender a dificuldade que o negro tem no espaço da moda, o negro vai entender que ele não tem a mesma oportunidade, não tem a mesma igualdade, mas ele com o conhecimento que a gente trabalha com a lei, o que é um DRT, o que é uma CBO que divide todas as categorias, que diz o sonho não tem perfil. Se você quer, qualquer pessoa se enquadra dentro da CBO para trabalhar como modelo. Ele pode não ter a mesma oportunidade, mas ele tem o mesmo direito. Tem o mesmo direito e o mesmo potencial. E a pessoa conhecendo os seus direitos, o seu potencial, ela pode entrar em um evento de moda e ela pode se retirar, quando ele for servido o quê? Drogas, prostituição, exploração de imagem. Ela entendendo, ela sabe que ela pode ir por um caminho mais longo, mas ela pode chegar sem precisar vender a sua autoestima, sem vender a sua dignidade. A gente trabalha com uma das bases da nossa sociedade, da nossa construção social, que é a família. Trabalhando a família dentro do projeto, o pai é obrigado a comparecer para participar das dinâmicas. É obrigado a comparecer para assinar um documento para que esse menor possa participar. Então, quando o pai chega no projeto, ele entende a necessidade do filho, que o projeto é um projeto de moda, a gente ensina a passarela, ensina, mas a gente ensina a cidadania, ensina a cultura, resgalta a autoestima através dos exercícios, através das saídas, através da participação, através de sair dentro da comunidade e assistir um desfile da Vogue através das parcerias. Sai dentro da comunidade e dança no palco, como dançaram, uma vez com efeito urbano, dentro do Museu da Manhã. Então, se expande muito a mente desse jovem, dessa mãe, que participa também e consegue entender que a mudança tem que começar de dentro. Vivemos num país desigual? Vivemos num país muito desigual. Mas, graças a Deus, a dificuldade do projeto é financeira. Todo projeto social e cultural vive num momento de crise, em que o governo não dá a oportunidade, mas quer pegar os números desses projetos que estão espalhados e somar como se fosse o número deles. Mas não investir um real, fecha as portas dos equipamentos, a gente tem que fazer isso para poder participar e conseguir fazer o projeto se manter. Mas a gente consegue ter o quê? Os parceiros, que são os padrinhos do projeto. Rodrigo França, Wanda Ferreira de Souza, o nosso atleta Avelino Jesus, o gestor do projeto Magno, que tem uma história de vida, além de ser um ótimo gestor, ele trabalha na militância desse resgate de autoestima. Então, muitas vezes, não temos dinheiro, mas temos essas pessoas. as pessoas, Bianca Lima, que saem das suas casas, vão ao projeto e dão o quê? Contribuem com a sua experiência de vida. A nossa embaixatriz do projeto, a Jéssica Amaro, ela deu uma palestra sobre o que é o mundo da moda, que tem seu glamour. Mas o que tem depois que acaba aquele evento de moda? A droga sendo servida nos pratos, as meninas que acabam sendo prostituídas por tais produtores e agentes, então, crentes que estão lá trocando um romance, mas já foram agenciadas. Então, o projeto, ele vem trazer o quê? O mundo da moda é esse, tem dois caminhos. Vamos pelo caminho correto? Vamos pelo caminho legal? E muitas vezes elas falam, ah, eu sou em ser modelo, mas bota uma câmera na frente delas. Treme, abaixa a cabeça, elas entram com o corpo encorvado. Então, o intuito do projeto é o quê? Mostrar para elas o que elas são. Existe beleza exótica? Quando se fala em beleza exótica, às vezes a gente levanta e faz isso. A gente traz a história da Sara, de 1810, que foi vendida por ser analfabeto, uma negra que foi exposta num circo. E que o documento consta, exótico, não conota humanidade. Então, a gente faz entender que beleza não é só o que tem na televisão. A beleza é o que tem dentro de você e é o que você acredita. Então, começa a mudar a maneira de se vestir, a maneira de se comportar. O que eu estou vendendo a minha imagem nas redes sociais? Como eu estou me vendendo? Eu quero ser modelo, mas eu estou me vendendo o quê? O que eu posto? Como eu me vesto? Como eu me comporto nos lugares? Então, a gente dá a oportunidade deles se auto-educarem e chegar na autoestima. De chegar ao ponto do projeto, ter um evento, acabar um concurso, e a mãe se levantar e agradecer. E pedir para o projeto não acabar, que a sua filha não dava bom dia, não dava boa tarde, não dava boa noite e nunca deu um abraço. E o projeto tem isso, de você entrar no espaço e dar bom dia para a recepção, seja para quem esteja limpando o chão, seja para quem esteja onde for. Porque a educação tem que partir da gente, tem que ser verdadeiro. Rogério, você sabe que você trabalha com um conceito bíblico? É um conceito bíblico, sabe? Porque foi o próprio Jesus que nos ensinou que a gente só pode amar o próximo se a gente amar a si mesmo. É, aposto que vocês conhecem, né? É quase que como um ditado popular, que é bíblico. Ama o próximo como a ti mesmo. Eu gosto de falar isso de uma forma diferente. Ame a si mesmo, para você poder amar o outro. E quando a gente ama a si mesmo, quando a gente se ama, a gente vai cuidar da gente, a gente vai cuidar dessa autoestima, a gente vai gostar de estar bonito, a gente vai gostar de fazer o bem. Então, esse é um conceito cristão, é um conceito cristão, é um conceito de humanidade, sem o qual é impossível viver, porque a gente precisa se amar. E eu percebo que você trabalha exatamente acendendo esse amor nas pessoas, para que elas possam encontrar o seu espaço, encontrar o seu lugar. Parabéns, de verdade, parabéns de verdade. Que você possa descolar muito mais parceiros aí, nesse trabalho todo, e que possam aí fazer bem a muitas e muitas outras pessoas. É isso mesmo, a gente cria um patrão de beleza. A gente já, conversando muitas vezes, ouve. Parece assim, ah, mas o seu cabelo, o meu cabelo é bom. O meu cabelo é que é o cabelo bom, porque do jeito que eu puser, ele fica. Cabelo ruim é cabelo liso. Porque você tem, é difícil de prender, né? A Elisa Lucinda diz muito isso, e ela tem total razão. É difícil de prender, não faz, tem que rolar, tem que fazer. Um cabelo desse aqui, ó, você põe aqui, ele fica. Diversas possibilidades. Obediente, é um cabelo ótimo, entendeu? Diversas possibilidades. E a gente tem que aprender a, isso mesmo, gostar do que a gente é, do que a gente tem, dos presentes que Deus deu para a gente. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Essa questão do empoderamento estético, realmente, ele muitas vezes é a porta de entrada para uma conscientização. E aí, a partir disso, a pessoa, isso que vocês falaram, né? Esse auto-amor. Você desenvolve um auto-cuidado e percebe que você é, assim, um potente, né? Que você é capaz de realizar coisas. E é muito interessante que, quando você trabalha com projetos sociais, essa questão de você também ter o seu conteúdo, ele conseguir se aproximar da realidade das pessoas. Então, assim, não adianta nada eu querer levar o meu produto para a comunidade, se aquilo ali não traduz nada para eles. Eu já vi diversos colegas falando, ah, mas eu ofereci peça de graça e não teve público. Ah, a questão não é o dinheiro, porque eles gastam em cerveja. Eu falei, é, você fez uma pesquisa, você foi até essa comunidade, você viu como essas pessoas vivem, como elas falam, o que elas consomem, o que você está levando, o que você está oferecendo. Que tipo de peça você também está levando, né? Então, assim, é muito legal. Tem até um case, né, de uma peça que a gente trabalha essa questão também da mulher, enfim, violência doméstica. E, embora seja um tema mais pesado, é impressionante como as mulheres se identificam. Então, assim, nessas comunidades a gente, infelizmente, tem números muito expressivos de mulheres, principalmente mulheres negras. E, muitas vezes, elas acreditam que essa é a realidade e que elas não podem mudar, não entendem o que elas estão vivendo. E aí, a partir do espetáculo, fala, meu Deus, mas eu vivo isso. Essas mulheres, muitas vezes, são mulheres fortes, mulheres que chefiam suas famílias, né? E elas não se veem nesse lugar, falam assim, ah, comigo não, mas sim, acontece com elas. E aí, a partir disso, fala assim, caramba, eu também faço parte disso e o que eu posso fazer para mudar essa situação, né? Então, e você já teve experiência de mulheres que, a partir de se darem conta, né, de que ela está vivendo aquele tipo de realidade, ela pudesse dar a volta por cima, sair, vencer as barreiras, né? Porque são muitas, né? Muitas vezes, essas mulheres, elas enfrentam a barreira do sustento. Como é que eu vou, o que é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou, do sustento, mas ela poder sair dessa realidade e assumir a sua própria vida e deixar, muitas vezes, de ser usada, de ser espancada, de ser essa questão toda. Sim, a gente recebe diversos relatos, né, das pessoas agradecendo e dizendo que, caramba, isso me transformou, isso me mudou. Teve uma história até engraçada de amigas que foram, uma pessoa foi assistir e aí elas tinham uma amiga que vivia uma situação assim e aí elas se reuniram e falaram, não, a gente precisa levar essa pessoa para assistir. Então, foi um grande evento de conscientização dessa menina e aí elas levaram, ela assistiu. E ela não tinha noção nenhuma do que ela vivia. E aí, a partir disso, e com o apoio dessas amigas, ela conseguiu reverter a situação. E isso foi uma coisa que deixou a gente muito feliz, porque é o teatro também transformando vidas, né? Com certeza. Não é só, eu entendo que o teatro também é entretenimento, mas essas causas, essa temática social também é necessária, é um ato político, a gente está, enfim. É entretenimento, mas é educação. É educação. É educação, é cultura, é formação de mentalidade, é reflexão. Você vê uma peça e quanto aquilo te traz de informação, quanto aquilo te faz pensar, né? Quanto aquilo te faz refletir sobre a tua vida e, de repente, você querer novos espaços, querer novas oportunidades. Eu fico pensando no que a Rogéria também estava comentando aqui, de mostrar para essas meninas que elas, para elas terem o seu espaço, para elas poderem conquistar uma carreira. Elas não precisam se vender, elas não têm que trocar o seu corpo, elas não têm que se drogar por conta disso, porque elas têm um valor, né? Até porque, assim, o produtor cultural, a gente poderia ganhar nosso dinheiro, eu botar um tapete no chão, cobrar uma bilheteria e botar. Ela fazer um evento de dança, cobrar para quem quer disputar uma dança e ganhar. Ela, na parte teatral, botar algo de teatro, faço um workshop hoje, boto você para apresentar, quer se aparecer. Mas o conteúdo do produtor cultural não é esse. O que a gente busca? Transformar vidas. Pegar uma vida lá atrás e mostrar, gente, o mundo é esse. A quebra do estereótipo na moda, na arte, no que for, é assim. Não importa a sua forma, não importa de onde você veio, você pode ser aquilo que você acredita, você pode ser aquilo quem você é. Carla Cristina, atriz, ela teve um evento em 2015 e ela falou, gente, olha para mim, baixinha, gordinha e negra, eu estou na Globo. Então, você pode sonhar. A Fernanda, minha aluna, ela entrou no projeto, ela tinha 70 quilos, ela falou para mim, professora, eu posso ser modelo? Posso. Ah, mas assim, eu falei, da maneira que você quiser. Você quer ser fashion, você quer ser fotográfico? Quero ser fashion. Eu falei, você vai procurar um nutricionista e você vai, a partir dali, fazer um tratamento correto. Eu não quero ninguém desmaiando na minha aula. No dia do evento, a Fernanda chorou porque a mãe não apareceu e ela vinha de uma outra turma, de outro projeto, e como ela já estava, estava incluída. Então, ela participou, chorou, se emocionou. A Fernanda continuava gordinha e ela se destacou entre todas, que as pessoas escolheram a Fernanda como destaque. Depois, a mãe dela participou do projeto, Fernanda entrou de cabelo de progressiva, todas as minhas alunas tiraram a progressiva e participaram. Quando a mãe dela veio ao projeto, porque ela precisava fazer um book, a mãe finalmente precisava aparecer, a mãe dela entendeu o que era o projeto, a transformação da filha dela. Então, o produtor cultural, qual é o intuito? Gente, existe mundo, existe faculdade, existe porta, tem uma brechinha, se enfia nela, se agarra com a esperança e vai. A gente está aqui para te ajudar. O produtor, ele acaba se apaixonando, não só pelo projeto, a gente acaba se envolvendo pessoalmente com as pessoas que fazem parte do projeto. E o intuito do projeto é esse. Ir ao teatro e a pessoa se enxergar, nossa, eu passo por essa situação, eu quero mudar. Está no mundo da moda, gente, isso existe. Eu quero mudar. A arte, a expressão da arte, da dança, muitas vezes a pessoa olhar, gente, eu também passo por isso e eu quero mudar. E assim, o trabalhar como produtor, não é estar só em evidência. Eu estou em evidência agora, então eu posso mostrar o meu trabalho. É ser a evidência. É ter um histórico lá atrás, de uma situação que você passou e você criar um ideal para a sua vida. Eu, quando comecei a R$16, eu passei por uma situação muito horrível. Eu com 16 anos, a gente sabe como eram as conduções antigamente, para o desfilar na Tijuca. Quando acabou o desfile, nada do cachê vinha, a gente tinha que esperar um pouquinho. Mas quem tinha que esperar um pouquinho eram as meninas da periferia. A gente sentou, ficou aguardando terminar o tal do cachê que não chegava. Quando eu fui trocar de roupa e eu voltei, as outras meninas estavam lá, com senhorzinhos, senhorzinhos, conversando, uma já agarrada. Eu saí, eu deixei o cachê, eu deixei a bolsa, eu não sabia nem como chegar em casa. A minha consciência, depois de experiência, depois de tantos anos, é pensar quantas meninas não passam por situações assim. Quantas meninas estão sendo prostituídas e acaba se tornando um hábito, acaba se tornando um vício. E aí é que entra, assim, a beleza, a preciosidade, efetivamente, do trabalho de vocês, dessa consciência do papel de cada um de vocês, na mobilização e na conscientização desses jovens, dessas jovens, do seu papel, da sua importância e do quanto ela pode ser o que ela quiser, sem necessariamente ter que ceder a encantos de sereia, a ofertas falsas, a promiscuidade, a drogas, etc. Eu já preciso ir para o nosso intervalo, mais um intervalo. Eu vou para o intervalo e eu quero voltar com você, Helen, porque eu estou com uma curiosidade, porque eu preciso que você mate a minha curiosidade. Você estava falando que o seu grande desafio era que a comunidade aceitasse o trabalho de vocês, aceitasse a dança e não visse como uma coisa de fora. Em que momento você percebeu que estava aceita, que era da comunidade, que tinha chegado lá? Segura aí, porque eu volto contigo logo depois do intervalo. Vamos lá. Projetos sociais fazendo diferença em comunidades, trazendo jovens, adolescentes, crianças para uma vida digna, uma vida onde eles possam se reconhecer como agentes da sua própria existência, do seu próprio sucesso. Isso depende de pessoas que têm uma consciência, uma mentalidade bacana e que saibam também ajudar essas crianças, saibam efetivamente exercer o seu papel. Antes de ouvir a sua história, eu quero ver ali rapidinho, porque senão eu não vou conseguir ver mais, as fotos, algumas fotos do trabalho da HTA Beauty Fashion. Vamos rodar, roda aí as fotos para a gente ver. O que ela trouxe para a gente? Deve ser a logomarca, né, da Beauty Fashion? Isso. Feita pelo Magno, a gestor. Esse é o seu grupo? Isso. Daí foi um workshop que a gente teve, a gente tiveram etiqueta e postura lá na Parca de Madureira, uma parceira com o quiosque, como pegar, como pegar o talher, etiqueta, postura, passarela, comportamento, cidadania, e no final do dia a gente fez fotos com os alunos. Daí foi o último evento, até a Rova Rodrigo França, a Fernanda Honorato, várias outras pessoas. Iones, aquelas vermelhas, ela não tem uma perna, já fez 48 cirurgias de câncer, então ela recebeu uma faixa, deu palestra de taxa de superação. A Fernanda Honorato foi a Miss Down, junto com o namorado dela, o Caio. Essas daí são as alunas, aquela careca alta, negra, a Jéssica Mária, embaixatriz do projeto. Ela sempre está participando, dando palestra, incentivo, como é viajar, o negro tem direito à passagem, hospedagem? Não, o negro foi selecionado, então ele tem que se virar com a sua passagem e a sua hospedagem. Caramba, caramba. Aquela lá é Fernanda, a que eu dei o exemplo, que foi nossa destaque de superação em 2015, começou com cabelinho de progressiva, assumiu suas raízes, teve problema familiar em casa, que a mãe queria que ela fizesse de novo. Essas ganharam em 2000 agora, em 2017, é a Glauciane e a Hilary. Muito lindas. E ali foi uma ida ao teatro, é o que eu falei, eles subiram no palco, conversaram com o Aldri, conversaram com o rapaz que gravou, o Sabino, que foi a Cidade de Deus. Depois do espetáculo, que foi a Melanina Acentuada, eles ficaram assim, conversando com o diretor, em debate, eles sem acreditar, e no final chamaram, subiram no palco. Essas são as nossas aulas, Madureira, ali que eles aprendem cidadania, teoria, prática, eles têm pesquisa, levam para casa, sobre cidadania, sobre o convívio. Saímos das ruas também, para fazer poesia ao pé da lua, com moradores de rua. A frase que vem na cabeça, falou, entregou um lanche, e eles se sentem imbuídos no prazer de abraçar a pessoa da mão, e eles saem assim, eu passava na rua, não estava nem com fome mais, eu jogava o biscoito fora, mas quando eles vinham, eu já falava não, eu não sabia nem o que eles queriam. Eu falo, ele é um ser humano, invisível como o negro, invisível como o deficiente, invisível como nós, que viemos da periferia. Muito bom, parabéns pelo teu trabalho, de verdade, é muito especial, muito especial. E aí, vai matar a minha curiosidade ou não? Vamos, vamos lá. Então. Que momento que você sentiu, que você entrou na comunidade, que o teu trabalho estava sendo aceito pelaquela comunidade? Sim, apesar de moradora da Providência a vida inteira, a gente, o Efeito Urbano, ele foi fundado em 2011. E a gente sempre fazendo as apresentações, tentando criar um sistema, todo mundo, ninguém sabia o que fazer direito, mas a galera que estava descobrindo a dança, descobrindo como fazer aquele processo, né? Aí, a gente conseguimos uma sessão de espaço, que a gente não tem um espaço fixo dentro da comunidade, principalmente para trabalhar dança, que requer uma série de cuidados e um piso adequado, uma sala com espelho seria o ideal, mas a gente não tem. A gente vive e sobrevive através de diversas parcerias que a gente tem na nossa comunidade. A gente começou a ensaiar num determinado espaço e as crianças da comunidade começaram a frequentar. A gente ficou observando como é que seria aquilo e começamos a pensar uma outra estratégia, que era no Instituto Calpão Gambo em 2014, um tempo depois da nossa fundação. E a gente começou a fazer oficinas de dança. Abrimos mão da sessão de espaço, que seria para a companhia ensaiar, e começamos a desenvolver o projeto social. Aí, fizemos 2014, 2015, atendemos 120 crianças, 120 jovens. Assim, em um ano, eu fiquei completamente assustada. E, tipo, aquilo era muito louco, porque vinha adolescente de toda a zona portuária, porque a providência fica no meio, entre um boulevard olímpico que está lindo, maravilhoso, e um santo Cristo que está aos pedaços, abandonado. E eu falei, caramba, isso é muito bom, a gente vai fazer isso, vamos fazer, vamos atingir todo mundo. E a gente começou, seguimos com as oficinas de 2015, fizeram uma apresentação maravilhosa no Teatro do Calpão Gamboa, assim, lotado, com diversas, assim, maravilhosas mães, super encantadas. Ali, a gente começa a passar na rua e ser mais reconhecida lá, pessoal do efeito urbano. Pessoal do efeito urbano. Pronto. E mesmo assim, e mesmo assim, tinha aquela coisa do, ah, hip hop, eu não gosto. Eu gosto de funk, tia. Eu não gosto de dançar hip hop, eu gosto de funk. Aí eu falei, Ju, a gente perdeu a sala para fazer o projeto social. a gente precisa arrumar um lugar para a Companhia Saeca que a gente faz. Ah, não sei. Aí conversamos aqui, conversando ali, a Associação de Moradores cedeu um espaço que é no alto do morro, que é o Nova Aurora, que funciona como uma igreja evangélica aos fins de semana e eles cederam para a gente também. Falei, oba, aí usamos o espaço durante um ano. E naquele processo sempre tinha um que ficava olhando da porta, tipo, olhando que dança era aquela estranha, diferente para ele. Aí a Ju, já sei o que a gente vai fazer, que a Ju é diretora da companhia, já sei o que a gente vai fazer. Eu falei, o quê? Ela, vamos fazer um trabalho coreográfico em cima do funk. Falei, ah, meu Deus, como que vai ser isso? Não, vamos pegar, pegamos uns funks antigos, umas coisas atuais, fizemos uma coreografia para apresentar em um festival que acabou sendo a inspiração para o nosso primeiro espetáculo, que é o funk, Força Urbana Nacional Carioca, que a gente fez com sacrifício e dor, com custos próprios. Mas tem um gosto especial, o que a gente faz com sacrifício e dor, que representa a vitória, que representa a conquista, isso também é absolutamente significativo. E você hoje tem o número de pessoas participando, o reconhecimento da comunidade, isso é, numa propaganda gratuita, isso é Mastercard. Isso não tem preço. Não, de verdade, isso não tem preço. A gente conseguiu até atingir as mulheres, hoje em dia a gente está com as mães das crianças fazendo oficina com a gente, tipo, a gente dá aula, a gente atende aos adolescentes, às crianças e às adultas. Que coisa linda. Gente, olha só, eu tenho assim a maior honra de poder apresentar o trabalho de vocês aqui para o Brasil inteiro, fazer com que as pessoas conheçam aquilo que vocês estão fazendo e mostrar que basta querer, basta querer, basta a gente ter um sonho e saber que a gente pode sim fazer diferença, não apenas para a gente, mas para todas as pessoas. Eu já preciso ir para o meu último intervalo, dessa vez eu não posso atrasar, porque a gente tem coisa boa vindo por aí. E eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Tá bom? Vamos lá. É isso aí, né? A gente está aqui falando de projetos sociais, projetos culturais, que na verdade, eles têm esse objetivo de poder ajudar pessoas, ajudar pessoas a se encontrarem consigo mesmas, as pessoas a entenderem que elas têm valor, e que pelo seu próprio valor elas podem conquistar o mundo de verdade. Muitas vezes se livrando de drogas, se livrando da violência, conseguindo vencer essa linha horrível, e massificadora de pobreza no nosso país, e conseguindo vencer, porque tem pessoas como vocês, gente, que coisa linda, podendo ajudá-las nesse processo todo. Estou caminhando para o encerramento do programa, e eu queria ouvir o teu comentário final, a tua mensagem final para o telespectador, sobre tudo que a gente... Sabe o que você quiser, na verdade. Sabe o que você quiser. Bom, eu só queria reforçar, na verdade, para os produtores culturais, a importância de você diversificar a sua ficha técnica. Então, quantas mulheres negras, quantos homens negros você tem na sua ficha técnica, trans, enfim... Diversidade. Diversidade. De você... Quantos projetos, temáticas sociais você aborda, é possível você explorar esses campos também, e a outra parte seria que lembrar que a comunidade, que a periferia, ela é um elemento vivo, e que se o sistema não faz por nós, nós fazemos o nosso próprio sistema. E que é isso, a periferia, ela está fazendo, mesmo que isso seja visto, muitas vezes, de forma marginalizada, é preciso resistir. A gente não tem dinheiro, muitas vezes são com os nossos próprios recursos, que a gente monta espetáculo, que a gente monta esses produtos, mas eles acontecem, e tem público, enfim, e a gente consegue atingir diversas pessoas. Maravilha. Só lembrar de um caso, assim, que aconteceu essa semana, que eu acho importante falar, é de cinco meninos, de Itaipuçu, que foram mortos, por milicianos, eles faziam parte de, eles eram do hip hop, rap, trabalhavam com rap, eles tinham, eles tinham apoio da secretaria do local, para fazer projetos sociais, de conscientização e lazer para a sua própria comunidade. Esses jovens, eles foram mortos, e até a gente ainda não, não foram presos, culpados, enfim, não tem uma política, uma ação social, que dê apoio a essas famílias. Então, assim, é muito importante, esse tipo de ação, mas é importante também ter um apoio, o apoio, o apoio público, o apoio dos nossos políticos. Que faça mudar o olhar, para essas pessoas, da comunidade. O perigo maior não está neles, o perigo maior está na, na, exatamente nessa, nessa questão da desigualdade social. A desigualdade social. Rogéria, sua despedida, rapidinho. A minha despedida é agradecer aos meus parceiros, ao meu gestor magno, todos os padrinhos e padrinhas e parceiros do projeto, e dizer a quem está em casa, que nós não somos exemplos, nós somos referências, porque cada um tem a sua história de vida, e a sua dificuldade. E assim como Marielle, foi a voz da comunidade, foi voz de luta, como mulher negra, e não estou só pelo negro, como tem vários dados estatísticos, das famílias policiais, e todas as outras pessoas que ela ajudou, esse é o intuito da nossa vida, a arte que cura, a arte que pega aquele morador, de comunidade, de periferia, e mostra que existe sim um caminho, e você pode realizar os seus sonhos. A oportunidade não existe, é desigual, mas se tiver uma brechinha, seja ela na cota, vai pela cota, não acredita não que se você foi pela cota, você é racista, você quer ser diferente, estude o que é a cota, você vai ver que a cota é apenas uma mínima reparação desse esquema para você. Aproveita a brecha, aproveita a brecha e entra de qualquer jeito, seja alguém, se for alguém, pense alguém. Você fala muito e eu ainda preciso, quero ouvir a Helen aqui, se despedir, senão vai dar tempo. Eu quero agradecer, gostaria de falar que, representando aqui o Efeito Urbano nesse momento, que é a primeira companhia de dança do Morro da Providência, para a gente é uma honra, e fazer projeto social dentro da favela, é conviver com a política do medo. Desde que aconteceu todos esses episódios, a gente vem tendo medo. Eu, como mulher negra, tenho medo de andar na rua, tenho medo de me colocar em certos lugares, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Hoje eu estou aqui representando a minha favela, representando uma galera que não tem voz, para estar nesses lugares que a gente está tendo a oportunidade de estar e poder falar. E hoje eu estou aqui e amanhã só Deus sabe. Amanhã você vai estar aqui também, você vai estar em outros lugares, pela graça de Jesus, entendeu? Porque o nosso Estado, ele vai vencer essa violência e esse temor, esse medo, que na verdade assola todos nós. Gente, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui com a gente hoje. Foi demais. E olha, hoje a gente vai terminar o programa, a gente em verde com boa música, a gente vai terminar com boa dança, porque a companhia de dança Efeito Urbano vai estar dançando para a gente hoje aqui, sob a direção da professora Juliana, aí comandando a sua tropa, não é mesmo? Obrigada Juliana por estar trazendo a sua galera aqui para a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço. Primeiramente, Marielle presente. Isso aí, isso aí. É uma representação nesse momento que mexe com todos nós, né? Com certeza. Então, perfeito. Mostre o seu trabalho para a gente, delicia a gente com o seu trabalho. Muitíssimo obrigada, tá bom? Obrigada. Isso aí, isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.